Bem-vindos a mais um vídeo para o canal, prazer, meu nome é Jéssica e se você não é inscrito, se inscreva e deixa o like para me ajudar. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou fazer uma faxina pesada aqui nessa casa, olha, ficou uns 10 dias sem limpar a casa. E a casa está muito suja, mas muito suja mesmo, está o ó do borogodó. Então, vou começar a limpar aqui e vou mostrar para vocês. Agora, e olha só, gente, você se depara com essa bagunça toda. Olha, esse chão, gente, está horrível, está muito sujo, está tudo muito sujo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu vou usar. Aqui eu tenho água com desinfetante, um pouco de água, um pouco de desinfetante, um pouco de vinagre. E aqui, gente, eu tenho uma garrafa com cloro, água e cloro. Eu coloco um tanto assim de cloro e completo com água. Eu faço um furinho aqui na tampinha e aí eu uso para limpar aqui. Então, vou limpar com água, cloro, desinfetante e vinagre. E agora eu vou entrar aqui, que eu vou começar por aqui. Primeiro eu ia mostrar tudo para vocês como que está, mas eu vou fazendo por etapa mesmo. E, ó, chegando aqui no quarto das crianças, já se depara com esse mundaréu de roupa. Roupa suja, roupa de cama. Está desesperador, gente. Olha só, vou botar essas toalhas para lavar. Aí tem que arrumar essa cama. Aí vou trocar o lençol dessa cama aqui. E aí, gente, também tem aqui, ó, o armário. É, eu vou dar uma organizada nessas roupas do armário. Aí tem aqui, ó, do Antônio como ficar a parte dele. Ó, tem que organizar aqui em cima e olha embaixo. Ele deixou, eu não sei o que ele fez. Pendurou, é inapossível. E olha, caiu tudo. Vou ter que pegar, botar aqui em cima, dobrar tudo. E é isso, gente. Está muita sujeira, muita bagunça. Aqui ainda não está nem tanto como está... O meu quarto está desesperador. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Então... Ai, desculpa, gente. Agora eu vou começar a limpar aqui, então. Ai, gente, aqui eu estou tentando botar uma partilheira igual essa aqui. Mas, nossa, eu não estou conseguindo. Vou chamar o Alex para ver se ele coloca para mim, porque eu não consegui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Deixa eu acender aqui a luz. E olha aqui, aqui a gente vai entrar aqui e olha como que ficou. Já deu uma grande diferença. Já deu uma grande diferença. Lembra que tinha roupas ali naquele cesto, troquei lençol de cama. Já deu uma grande diferença, né, gente? Olha só o chão, está tudo limpinho. Aí aqui eu também dei uma organizada nas roupas. Que também deu uma organizada. Então, gente, ficou assim, tá? Gente, agora aqui eu vou entrar onde está o desespero. Acho que o meu quarto hoje é o pior de todos. Olha só que bagunça. Amor! Oi! Oi! Eu pedi meu papel. Ai, que linda! Muito bem! Olha, está uma bagunça aqui. Olha só, gente. Isso daqui é roupa para dobrar. Roupa que eu tirei de lá do varal. E agora eu tenho que dobrar essa roupa. Olha aqui em cima da cama. Está tudo uma bagunça, gente. Aqui acho que está saindo o quarto. Olha debaixo desse armário. Na sexta-feira, gente, precisamos de sair. Aí a gente na correria, trocando, pegando sapato. Olha só, cheio de bola. Então, eu vou dar uma boa limpada aqui nesse quarto. E olha a cor que a água ficou. E agora eu vou trocar essa água e vou começar a limpar aqui. Então, gente, olha o tanto de sujeira que eu tirei daqui. Aí agora eu vou varrer toda essa sujeira. Dobrei muitas roupas. Mas já deu uma melhorada naquela bagunça que estava. Lá embaixo, ó, catei tudo. Agora eu só vou varrer esse chão mesmo. Passar um pano. Gente, eu estava filmando quando eu fui ver. Eu dobrando as roupas e tal. Vou arrumar essa cama. Aí o telefone descarregou e eu não vi. Mas tá assim. Aí agora eu vou finalizar. Então, gente, eu vou entrar aqui no meu quarto agora. E eu já terminei. Eu já limpei ele. E ele ficou assim, tá, gente? Pronto do que estava, meu Deus. Uma boa de uma melhorada, né? Tava muito sujo. E, gente, aqui no meu quarto tem o banheiro, tem a suíte. Porém, eu ainda não limpei, não avei. Tá muito sujo também. Mas eu vou mostrar pra vocês depois. E foi isso, gente. Gente, aqui é a cozinha. Eu tenho que tirar essas panelas de cima do fogão, que é do almoço. E olha só o tanto de louça que eu tenho pra lavar. Aí, aqui na cozinha, gente, eu vou lavar esse chão. Porque, nossa, não tem como. Não tem cabimento. Tá muito sujo. Tá melando tudo. E tá assim a cozinha. Então, eu vou lavar a cozinha. Tchau. Nossa, eu lavei muita louça. Muita mesmo. Tá aqui agora escorrendo. Aí, agora, eu vou... Limpei aqui o fogão. E aí, agora, eu vou lavar o chão. E também... Bom, gente, eu terminei de lavar esse chão. Olha só que feio que fica, gente. Tudo quebradinho. Mas na parte da limpeza fica boa. Lavei toda a louça. Só não guardei ainda. Limpei o fogão. Lavei tudo o chão. E olha só a diferença que fica. A diferença que dá, né? Do começo pra agora. Lavei aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês. Banheiro. Ainda também tá... Bom, gente. Eu tô passando aqui pra finalizar o vídeo. Ainda não terminei. Falta ainda o meu banheiro do meu quarto. E falta também a parte de fora aqui. Mas, gente. Nossa, eu tô muito cansada. Eu comecei. Era 9 horas da manhã. Agora já são 4 e meia da tarde. Então, eu vou parar. Também a Lana. Eles não tão muito bem. Estão meio gripadinho. Então, eu já vou parar. Já vou dar um banho neles. E depois eu continuo. Mas hoje eu já consegui fazer bastante coisa. Como vocês viram aí. E foi isso, gente. Foi uma grande faxina. 10 dias sem limpar a casa. Tava... Nossa. Tirei muita sujeira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever. De deixar um like. Um comentário. Fala aí nos comentários o que vocês acharam da faxina, tá? Beijinhos. Tchau, tchau.